Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão conferir a resenha deste perfume aqui da Parfumarie, que é o perfume Canis. Vou mostrar aqui pra vocês. Quem me acompanha aqui sabe que eu recebi várias fragrâncias da Parfumarie. A primeira delas ficou muito famosa, né, que foi a fragrância Toffee, que é exclusiva da marca e tem aquele cheiro de caramelo. E de lá pra cá, eu tenho experimentado outras e vou trazer essa resenha aqui do Canis, que é o contratipo do Lanuit Ressort da Lancome. Meu perfume é assinatura, perfume que eu amo demais. Então vamos conferir? Vem comigo! Bom, eu não costumo fazer isso no início dos vídeos, mas eu vou pedir pra vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, dê aquele like. Eu sempre faço isso no final do vídeo pra não incomodar, mas hoje me deu uma vontade aqui de já pedir isso antecipadamente. São sempre seis vídeos por semana aqui no canal, perfumaria feminina, e esse mês vai ter muita novidade bacana. Bom, eu recebi, como eu falei, vários perfumes da Parfumarie e escolhi esse aqui que é o Canis, por quê? É o contratipo do meu amadíssimo lá no Intressort da Lancome. Bom, vamos lá, vou boivar aqui primeiro pra vocês. Devo dizer que eu... Ai, eu adoro a qualidade da Parfumarie. Já falei aqui algumas vezes, eu acho que são perfumes com uma similaridade muito legal. Os preços são inacreditáveis baratos, vocês podem entrar lá no site. E, enfim, tem muito carinho, muito cuidado, né, com os perfumes. E, gente, esse aqui, sério, não precisa muito de borrifadas. Eu, claro, eu dou uma sentada no borrifador, podem ver, olha onde que tá. Não tem nem muito tempo que eu recebi, não tem mesmo. E já tá chegando à metade. O Toffee, a mesma coisa. Eu tô apaixonada. O que eu posso dizer é o seguinte, você usando esse perfume aqui, dificilmente alguém vai falar que você não está com o Lanuit Ressort. Ele tem uma similaridade muito legal mesmo. Pra quem não conhece, não, o meu perfume é esse, o Lanuit Ressort. O Lanuit Ressort, ele é um perfume, assim, de pura maldade. É um perfume hiper feminino. Ele tem rosa negra, ele tem uma baunilha que é super afrodisíaca, é uma baunilha muito sofisticada. Não é qualquer baunilha, não é aquela baunilha de esclete, não. É uma baunilha muito ultra feminina. Além de ter incenso, essência de papiro, tem pra alinê, tem lixia. É um perfume que, assim, ele te envolve, ele tem um morango também. Ele é um espetáculo. O que eu sinto nesse aqui, com diferença, né, do Lanuit Ressort, é que, bom, ele é super oleosinho, realmente tem uma concentração bem legal. O que eu sinto é que o Lanuit Ressort tem uma transição maior. Você sente mais a nota de saída, depois de uma transição mais demorada pro coração. Esse aqui, ó, já é o coração, assim, a alma, digamos, do Lanuit Ressort no vidro. Então, eu sinto ele ficando mais forte, o suculento dele vai se transformando numa coisa bem afrodisíaca, bem sensual, mas com uma transição um pouco menor do que o do Lanuit Ressort original, tá? Agora, teste da academia, passou de boa. Teste do sono, também. Gruda no osso? Mais ou menos, tá? Ele fixa super bem, ele fixa por bastante, bastante tempo mesmo. Mas eu não acho que seja aquele perfume que vai grudar, assim, sabe, de uma forma... Ai, absurda! Ele tem uma projeção ótima, ele deixa rastro também, mas eu acho que com o tempo ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai indo embora e ficando rente a pele, tá? Então, eu acho que, assim, passando até de doce, ele passa, ele passa bem. Mas não acho que seja aquele perfume que vai grudar no seu DNA, que você vai ter que esfregar no banho pra sair. Não, mas é um perfume que você também não pode exagerar, esse da Parfumarie. Ele cumpre muito bem o que promete. Apesar desse vidrinho aqui, que esse é o pequeno, gente, ele é um perfume grande, tá? É um perfume de altíssima qualidade. Feito, realmente, eu acho que a Parfumarie escolheu aí ótimas matérias-primas pra fazer esse contratipo. Então, o que eu posso dizer pra vocês, em termos de diferença, é que eu acho que lá no Intressor, ele tem uma transição um pouco mais demorada, uma evolução, que você vai sentindo nota por nota. Esse aqui, ele já, assim que você, porquê, você fala, lá no Intressor, seja bem-vindo, meu filho. E ele já fica mais de linear. Eu não sinto tanta diferença de transição como o Alain Comte tem. Basicamente é isso. Agora, em relação ao cheiro ser parecido ou não ser, sim, é bem parecido ao original. Isso eu não tenho a menor dúvida. Aliás, eu tô experimentando ainda, claro, eu não tive tempo de experimentar todos da Parfumarie. Eu experimentei o Toff, e o Toff é exclusivo. Então, não tem como comparar com nenhum. Eu experimentei o outro, que eu esqueci o nome, que é contratipo do Scandal, eu amei. Esse aqui, super 10 também. E experimentei, quer dizer, tá em testes ainda, o contratipo do Ange Odemon, da Givenchy. E eu também estou amando ele. Então, todos que eu experimentei até agora da Parfumarie, ótimas experiências. Esse aqui, sem dúvida alguma, vai acabar rápido aqui, ó. Vai acabar muito rapidinho. Eu tenho usado ele bastante. Sou muito suspeita. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, ele continua projetando. Você passa, você passa no cabelo, você vai sentir. Não é um perfume que você não possa usar no calor. Você pode, sim, usar ele tranquilamente no calor. Deixa eu levantar aqui. Pode usar ele de boa, apesar dele ter essa baunilha. Mas é uma baunilha extraída de uma orquídea, não sei de onde, colhida lá no alto de uma montanha. Então, não é aquela baunilha doce, quente. Ele, o pralinê também dele é na medida. Ele é muito, muito afrodisíaco esse perfume. Ele é muito da maldade. Mas é um perfume, sim, que você pode usar pra sair à noite, até de dia. Eu acho que ele, em algumas ocasiões, cabe. E, sim, você pode usar ele no calor, tá? Mas, se você for usar ele de dia, tome só cuidado com o ambiente, né? Onde que você vai usá-lo. Porque eu acho que, por exemplo, não é um perfume pra você usar pra trabalhar. Ele tem uma cara, assim, que pede uma ocasião especial. E não pra você ir ali na esquina comprar um pãozinho, ou pra você ir trabalhar no dia comum. Não acho que seja esse, seja essa cara, né, desse perfume aqui, do Cannes, tá? Então, acho que é uma ótima pedida pra você aí que tá procurando, sim, um similar. Sim, um contratipo, tá? E a Parfumar, ele tem um portistório bem legal. Eles têm várias fragrâncias e também tem uma fragrância, inclusive, que se vocês quiserem, eu posso fazer resenha. Que eles me mandaram, que é um aromatizador de ambiente com o cheiro da loja Melissa. Não é o cheiro da sandália Melissa, não. Porque, gente, eu amaria se tivesse. Não é. É o cheiro da loja, que é um cheiro meio de tutti-frutti. Eles mandaram esse aromatizador. É muito gostoso ter usado direto. Então, a Parfumarie também tem outros produtos, além de perfumes. Tem perfumes pra ambiente, tem outras coisas. E tenho gostado bastante, tá? Bastante mesmo, um atendimento super legal. E é o que eu falo aqui pra vocês. Sempre que eu trago algum produto aqui no canal, seja parceiro ou não, eu faço questão de experimentar antes. Faço questão de ver a qualidade. Faço questão de ver o atendimento, ver como que a empresa funciona, pra que vocês tenham sempre o melhor. Então, vocês não se preocupem. Se tá aparecendo aqui, é porque realmente tem o selo de qualidade. É porque eu conheço o dono. É porque eu converso. Eu encho o saco. Sempre com o objetivo de que vocês tenham o melhor atendimento. E sempre peço, tá? Isso assim, eu peço pra que vocês sejam também os meus olhos. Se vocês, por acaso, tiverem qualquer problema. Ai, não, eu não fui atendida assim. Ou aconteceu tal coisa. Me contem. Porque já aconteceu. Isso quem me acompanha que sabe. Eu até não tenho mais parceria por conta, assim, de problemas. De preço e tudo mais. Eu acho que meu compromisso principal aqui é com vocês. Então, também, se o feedback for positivo, se vocês receberem um atendimento legal, se tem tudo certo, também quiserem me falar à vontade. Que eu fico mais feliz ainda de poder indicar esses produtos pra vocês. Tá bom? Então, gente, se vocês estão procurando um contrato tipo com preço muito legal do Anuit Ressort, da Lancome, vocês podem experimentar esse aqui. E outros também que eles têm lá, que vocês, eu acredito que vocês não vão se arrepender. Como eu disse, não experimentei o portfólio todo. Mas, à medida que eu for experimentando, eu vou contando aqui, vou fazendo as minhas observações. E posto lá também no meu Instagram, Nanda Teixeira Oficial, que eu já convido vocês. Gente, vamos fazer uma condinha no Instagram. Nem que seja pra ficar stalkeando lá e seguindo os youtubers, os blogueiros aí que vocês gostam. É rapidinho. Que aí vocês podem acompanhar tudo que acontece, caixinha que eu recebo. Eu sempre posto lá no Instagram antes. Tá bom? E se por acaso tiver algum perfume da Parfum Marie que vocês queiram que eu resenhe, né? Que eu recebi hoje quase todos. Vocês me falem que eu resenho logo aqui. Ou também qualquer outro de qualquer marca. É só me dar a sugestão que eu sempre dou aquele print maroto e vou atrás da fragrância aí pra vocês. Certo? Então é isso. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.